Eu nunca vi fim de semana Pois o ET e o Rodolfo Os dois agora tá no domingo legal Pois o ET e o Rodolfo Os dois agora tá no domingo legal Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Além seu teclado Além seu teclado, agora tá falando volume 2 Produzido por Ameldo José, aquele abraço Eu nunca vi fim de semana Mais animado do que domingo legal Eu nunca vi fim de semana Mais animado do que domingo legal Pois o ET e o Rodolfo Os dois agora tá no domingo legal Pois o ET e o Rodolfo Os dois agora tá no domingo legal Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Muito forró pra toda a galera do Prato, Ceará E todo o Nordeste Aquele abraço de Alain Lusterá Felicidade é te ver novamente Sente na boca o sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Felicidade é te ver novamente Sente na boca o sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Meu grande amor Eu te venero Como eu te quero Meu grande amor Eu te venero Como eu te quero Felicidade é te ver novamente Sente na boca o sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Felicidade é te ver novamente Sente na boca o sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Meu grande amor Eu te venero Como eu te quero Meu grande amor Eu te venero Como eu te quero Contato para show 011-228-330 Falar com Marisa ou Dona Cira No tringuilingue do triângue a noite inteira Eita porra doideira Eita porra do pão A mulherada quando esquenta a casa dança O neiro se balança Chega até sair do som No tringuilingue do triângue a noite inteira Eita porra doideira Eita porra do pão A mulherada quando esquenta a casa dança O neiro se balança Chega até sair do som De madrugada quando apaga o casieiro Que o forró fica maneiro Fica nas pontas dos pés Eu me acabo no forró Só se vê chegar mulher Eu me acabo no forró Só se vê chegar mulher Chega mulher Só se vê chegar mulher Não forró que tem doer Só se vê chegar mulher No triguilingue do triega a noite inteira, eita forró doideira, eita forró do bom A mulherada quando esquenta cai na dança, o neiro se balança chega até sair do tom No triguilingue do triega a noite inteira, eita forró doideira, eita forró do bom A mulherada quando esquenta cai na dança, o neiro se balança chega até sair do tom De madrugada quando apaga o candeeiro, que o forró fica maneiro, fica na ponta dos pés Eu me acabo no forró que tem doeira, no forró que tem doeira, só se vê chega a mulher Eu me acabo no forró que tem doeira, no forró que tem doeira, só se vê chega a mulher Chega a mulher, só se vê, chega a mulher O rock tem doer, só se vê, chega a mulher Essa vai pro Rio de Janeiro Alô galera aí da feira de São Cristóvão E aquela galera também da Rocinha Com ela nos teclados, só alegria Amor, eu quero fazer chamego O dengo meu eu quero te dar Vem cá, me deixa assanhadinha Que eu tô doidinha pra me esquentar Mas eu sou comprometido Você tem que entender Eu também te quero muito Mas eu tenho que esquecer você Não tem mais jeito, eu quero assim mesmo Eu faço tudo que você quiser Pra não perder esse amor gostoso Me deixa ser a mulher Mas eu sou comprometido Você tem que entender Eu também te quero muito Mas eu tenho que esquecer você Amor, eu quero fazer chamego O dengo meu O dengo meu eu quero te dar Vem cá Vem cá, me deixa assanhadinha Vem cá, me deixa assanhadinha Eu faço tudo que você Eu faço tudo que você quiser Eu faço tudo que você quiser Pra não perder esse amor gostoso Me deixa assanhadinha Me deixa ser a tua mulher Mas eu sou comprometido Você tem que entender Eu também te quero muito Mas eu tenho que esquecer você Aquele abraço A todos que levam no sucesso Por esse Brasil afora Alô, Paranaense Alô, Santamara Aquele abraço De alunos teclados Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Por mais que você faça Não tem jeito Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Nosso deverá voar no ar a bomba e roxinau Mas na terra gosta de pizza Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Gosto de ver a boa no ar a fome roxinó Mas na terra gosta de bis, safoneira e fuzoe Mulher, pingue, forró Gosto de ver a boa no ar a fome roxinó Mas na terra gosta de bis, safoneira e fuzoe Mulher, pingue, forró No vira e mexe, mexe, vira, tira e bota e bota e tira Rela, rela, mela, mela, de matom Não entra e sai, sobe e desce Vai em cima dos botões da concertina Da bota, forró, maior que bom No vira e mexe, mexe, vira, tira e bota e bota e tira Rela, rela, mela, mela, de batom No entra e sai, sobe e desce Vai em cima dos botões da concertina Da bota, forró, maior que bom No vira e mexe, mexe, vira, tira e bota e bota e tira Rela, rela, mela, mela, de batom No entra e sai, sobe e desce Vai em cima do botão e da contentina Dá pra dar forró maior que bom Vira e mexe, mexe e vira Tira e bota, bota e tira Rela, rela, mela, mela, de batom Não entra e sai, sobe e desce Vai em cima do botão e da contentina Dá pra dar forró maior que bom Quando você foi, nem me disse adeus Eu fiquei sofrendo pensando em você, meu amor Volte pra ficar, tô a te esperar Preciso de você pra me amar Quando você foi e nem me disse adeus Eu fiquei sofrendo pensando em você, meu amor Volte pra ficar, tô a te esperar Preciso de você pra me amar Voltei, benzinho A minha vida sem você não tem prazer Voltei, benzinho Você é a razão do meu viver Voltei, benzinho A minha vida sem você não tem prazer Voltei, benzinho Você é a razão do meu viver Quando você foi e nem me disse adeus Eu fiquei sofrendo pensando em você, meu amor Volte pra ficar, tô a te esperar Preciso de você pra me amar Quando você foi e nem me disse adeus Eu fiquei sofrendo pensando em você, meu amor Volte, benzinho Volte pra ficar, tô a te esperar Volte pra ficar, tô a te esperar Preciso de você pra me amar Voltei, benzinho A minha vida sem você não tem prazer Voltei, benzinho Você é a razão do meu viver Voltei, benzinho A minha vida sem você não tem prazer Voltei, benzinho Você é a razão do meu viver Essa vai especialmente aos meus colegas Carlos Antônio, Sandro Lúcio, Júlio Nascimento E a todos os artistas da gravadora GEM Aquele abraço de Alain dos Teclados Quando eu chego pra dançar no forró bem animado Peco logo a minha dama e começo a balançar Eita, fungato danado O suor vai derramando, vai pegando, vai grudando Com a poeira do arrastado Eita, fungato danado Dança velho, dança novo, dança aqui no gato Trazou e o forró já está apertado Com a tocada dessa banda Não tem nego que resiste ao som da sua cantada Igual esse sagradista Tô pra ver, tô pra pagar Pra ter o dedo de cheiro Eita, que caro, tá perto Boca muito e não se mexe com a quitura do Nordeste Chegou, chegou, chegou Com Alain e seu teclado no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada trazendo o forró maior Chegou, chegou, chegou Com Alain e seu teclado no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada trazendo o forró maior Quando eu chego pra dançar no forró bem animado Eu pego logo minha dama e começo a balançar Eita, funga do danado O suor vai derramando, vai pegando Vai rodando com a poeira do arrastado Eita, funga do danado Dança velho, dança novo Dança aqui no gato Trazou e o forró já está apertado Com a tocada dessa banda Não tem nego que resiste ao som da sua cantada Igual esse sagradista Tô pra ver, tô pra pagar Pra ter o dedo de cheiro Eita, que caro, tá perto Troca muito e não se mexe com a quitura do Nordeste Chegou, chegou, chegou O Alain e seu teclado no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada trazendo o forró maior Chegou, chegou, chegou O Alain e seu teclado no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada trazendo o forró maior Meu coração é feito de manteiga de pudim Molim, 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 molim Falei desse jeito pra não me deixar assim Molim, 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 molim Meu coração é feito de manteiga de pudim Molim, 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 molim Falei desse jeito pra não me deixar assim Molim, 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 molim Canto de uma pessoa dizendo Seja gente boa, entrou no meu coração Fez no meu peito morada, recidiu, não pagou nada Encheu ele de paixão Ele ficou apaixonado, arreado e capungado Era amor que não tinha fim Mas um dia se acabou, esse amor não era amor Ficou molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim Molim, molim, molim Meu coração é de manteiga de pudim Meu coração é de manteiga de pudim Molim, 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 molim Falei desse jeito pra não me deixar assim Molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim Molim, 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 molim Falei pelo sujeito pra não me deixar assim Molim, 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 molim Canto de uma pessoa dizendo Seja gente boa, entrou no meu coração Fez no meu peito morada, recidiu, não pagou nada Encheu ele de paixão Ele ficou apaixonado, arreado e capungado Era amor que não tinha fim Mas um dia se acabou, esse amor não era amor Ele ficou molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim Molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim Meu coração é de manteiga de pudim Molim, 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 molim Já falei pelo sujeito pra não me deixar assim Molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim Molim, 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 molim Só falei pelo sujeito pra não me deixar assim Molim, 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 molim Canto de uma pessoa dizendo Seja gente boa, entrou no meu coração Fez no meu peito morada, recidiu, não pagou nada Encheu ele de paixão Ele ficou apaixonado, arreado e capungado Era amor que não tinha fim Mas um dia se acabou, esse amor não era amor Ele ficou molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim Molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim, molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim, molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim Isso foi coisa botada, minha filha Veja o que aconteceu, minha prima no interior Ela agora estava refuda, mas ainda não casou Sua mãe afavorada, pro doutor levou Fizeram todos exames, pois gravidez acusou Ela não acreditou, o macumbeiro levou Olhando a sua filhinha, logo mais ele falou Foi coisa botada, foi coisa botada Sinto muito, minha amiga, mas não posso fazer nada Foi coisa botada, foi coisa botada Só depois de nove meses, ela pode ser curada Veja o que aconteceu, minha prima no interior Ela agora estava refuda, mas ainda não casou Sua mãe afavorada, pro doutor levou Fizeram todos exames, pois gravidez acusou Ela não acreditou, o macumbeiro levou Olhando a sua filhinha, logo mais ele falou Foi coisa botada, foi coisa botada Foi coisa botada, foi coisa botada Sinto muito, minha amiga, mas não posso fazer nada Foi coisa botada, foi coisa botada Só depois de nove meses, ela pode ser curada Foi coisa botada Foi coisa botada, foi coisa botada Foi coisa botada, foi coisa botada Sinto muito, minha amiga, mas não posso fazer nada Foi coisa botada, foi coisa botada Foi coisa botada, foi coisa botada Na briga entre homem e mulher Já sabe como é, não adianta se meter A briga de casal tem sua fama Você acaba lá na cama, você é quem vai perder Ninguém se mete, quem se gosta e dá é pouco Não estou ficando louco, é briga de caninana Todo casal briga, não tem intriga quando dois se amam A briga começa logo de dia E a noite quando esfria, você acaba lá na cama Ninguém se mete, quem se gosta e dá é pouco Não estou ficando louco, é briga de caninana Eu vou namorar, vou arranjar um alguém que me ama Eu vou me casar, todo dia vou brigar pra fazer a paz na cama Eu vou namorar, vou arranjar um alguém que me ama Eu vou me casar, todo dia vou brigar pra fazer a paz na cama Eu vou me casar, todo dia vou brigar pra fazer a paz na cama Na briga entre homem e mulher, já sabe como é, não adianta se meter A briga de casal tem sua fama, se acaba lá na cama, você é quem vai perder Ninguém se mete, quem se gosta então é pouco, não estou ficando louco É briga de caninana, todo casal briga, tem intriga quando dois se amam A briga começa logo de dia e a noite quando esfria se acaba lá na cama Ninguém se mete, quem se gosta então é pouco, não estou ficando louco É briga de caninana, eu vou namorar, vou arranjar um alguém que me ama Eu vou me casar todo dia, vou brigar pra fazer a paz na cama Eu vou namorar, vou arranjar um alguém que me ama Eu vou me casar todo dia, vou brigar pra fazer a paz na cama Aquele abração pro meu amigo Marcelo, a você Marcelo Hoje é domingo, lá vou eu todo contente Com saudade de rever aquela gente Lá com tudo da cidade vou pro mar Areia branca até que é um bom lugar Praia de Timbal, que legal Bingo de alga doce, que golos Areias coloridas, que vida lá em Mossoró Praia de Timbal, que legal Bingo de alga doce, que golos Areias coloridas, que vida lá em Mossoró Hoje é domingo, lá vou eu todo contente Com saudade, com saudade Com saudade de rever aquela gente Lá com tudo da cidade vou pro mar Areia branca até que é um bom lugar Praia de Timbal, que legal Bingo de alga doce, que golos Areias coloridas, que vida lá em Mossoró Praia de Timbal, que legal Bingo de alga doce, que golos Areias coloridas, que vida lá em Mossoró Essa é mais especialmente do meu amigo Malta E essa galera do Espírito Santo Com a lã dos teclados, é só alegria Só chama é grande Eu sou aquele que te deu amor Eu sou aquele que te deu razão Eu sou aquele que te deu carinho Vinte mil beijinhos, eu sou a paixão Eu sou aquele que te deu amor Eu sou aquele que te deu razão Eu sou aquele que te deu carinho Vinte mil beijinhos, eu sou a paixão Eu sou aquele mesmo assim desajeitado Mas sou caprichoso, se tratando de mulher Quando eu te vejo, fico louco Fico roxo, fico roubo Fica aceso, fico o que você quiser Eu quero ver você deitar na minha cama Fala pra mim quem me ama, que vai ser minha mulher Quando eu te vejo, fico louco Fico roxo, fico roubo Fico aceso, fico o que você quiser Eu quero ver você deitar na minha cama Fala pra mim quem me ama, que vai ser minha mulher Fico roxo, fico o que você quiser Eu sou aquele que te deu amor Eu sou aquele que te deu razão Eu sou aquele que te deu carinho Vinte mil beijinhos, eu sou a paixão Eu sou aquele que te deu amor Eu sou aquele que te deu razão Eu sou aquele que te deu carinho Vinte mil beijinhos, eu sou a paixão Eu sou aquele mesmo assim desajeitado Mas sou caprichoso, se tratando de mulher Quando eu te vejo, fico louco, fico rouco, fico roxo, fico aceso, fico o que você quiser Eu quero ver você deitar na minha cama, fala pra mim quem me ama, que vai ser minha mulher Quando eu te vejo, fico louco, fico roxo, fico rouco, fico aceso, fico o que você quiser Eu quero ver você deitar na minha cama, fala pra mim quem me ama, que vai ser minha mulher Contato para show 011-228-330 Falar com Marisa ou Dona Cira É só Xanagã E o forró tá ficando 10, galera Dizido homem que é mandado por mulher O cabra fica sem vergonha e faz tudo que ela quer Dizido homem que é mandado por mulher O cabra fica deimoso, eu vou dizer como é que é Dizido homem que é mandado por mulher O cabra fica sem vergonha e faz tudo que ela quer Dizido homem que é mandado por mulher O cabra fica zeimoso, eu vou dizer como é que é Vai já lavar os pratos, eu lavo, mas não enxugo Vai balançar o menino, eu balanço, mas não canto Vai já fazer o mingar, eu faço, mas não enfrio Tá me dando um arrepio, eu vou largar esse piso Vai logo varrer a casa, eu varro e não apanho o lixo Ou me deixe de besteira, vai logo pra cozinha Eu vou e morro dizendo a última palavra é a minha Ou me deixe de besteira, vai logo pra cozinha Eu vou e morro dizendo a última palavra é a minha E vai gritar lá com os parentes seus Na minha casa quem cantar de gala é eu E vai gritar lá com os parentes seus Na minha casa quem cantar de gala é eu Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica sem vergonha e faz tudo o que ela quer Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica teimoso, eu vou dizer como é que é Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica sem vergonha e faz tudo o que ela quer Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica teimoso, eu vou dizer como é que é Vai já lavar os braços, eu lavo, mas não enjuvo Vai balançar o menino, eu balanço, mas não canto Vai já fazer o mingar, eu faço, mas não enfrio Tá me dando um arrepio, eu vou largar esse piso Vai logo varrer a casa, eu varro e não apanho o lixo Ou me deixe de besteira, vai logo pra cozinha Eu vou e morro dizendo a última palavra é a minha Ou me deixe de besteira, vai logo pra cozinha Eu vou e morro dizendo a última palavra é a minha E vai gritá-la com os parentes seu Na minha casa quem cantar de gala é eu E vai gritá-la com os parentes seu Na minha casa quem cantar de gala é eu É isso aí galera, e o forró tá ficando dez Vou mandar aquele abraço pro meu amigo Ademir Rodrigues Do Estudo Alabama Um abraço do Alan dos Teclados Onde tu tava, que diabo, que cheiro é esse? Eu não sei do que você tá falando Já vem brincando, mulher, desde ciúme Que cheiro é esse, esse cheiro de perfume? Onde tu tava, que diabo, que cheiro é esse? Eu não sei do que você tá falando Já vem brincando, mulher, desde ciúme Que cheiro é esse, esse cheiro de perfume? Ô mulher, vai falar com seus pinotes Que cheiro é esse, bem atrás do teu cambote? O que é que tu quer? Só te falei Tu quer brigar, tá vendo que não precisa Um desgançado tem batom na tua camisa Meu amor, quer saber onde é que eu tava? Não me vinha com desculpas da rapada Foi lá num bar, quando eu ia passando Eu vi um casal gritando, mulher, deixa de briga Tu quer dizer que o homem bate na mulher E no meio do funaré, ela se agarrou contigo, foi homem? Ela se agarrou comigo Ela se agarrou contigo, foi homem? Ela se agarrou comigo Ela se agarrou comigo Onde tu tava, que diabo, que cheiro é esse? Não sei do que você tá falando Já vem brincando, mulher, desde ciúme Que cheiro é esse, esse cheiro de perfume? Onde tu tava, que diabo, que cheiro é esse? Eu não sei do que você tá falando Já vem brincando, mulher, desde ciúme Que cheiro é esse, esse cheiro de perfume? Ô mulher, vai falar com seus pinotes Que cheiro é esse, bem atrás do teu cambote? O que é que tu quer? Só te falei Tu quer brigar, tá vendo que não precisa Um desgançado tem batom na tua camisa Meu amor, vou dizer onde é que eu tava Não me venha com desculpas, tô rapada Foi lá no bar, quando eu ia passando Eu vi um casal gritando, mulher, desde briga Tu quer dizer que o homem bateu na mulher E no meio do fundaré Ela se agarrou contigo, foi homem? Ela se agarrou comigo Ela se agarrou contigo, foi homem? Ela se agarrou comigo Aqui na abração Pra toda a galera do Jardim São Jorge Jardim Selma Que abraço, que ela nos teclava Menina Por que não olha pra mim? Os seus olhos são tão lindos Mas você não me vê Menina Por que não olha pra mim? Os seus olhos são tão lindos Mas você não me vê Quando você passa por mim Não me dá atenção Sinto bater forte o meu coração Olha, eu não sei mais o que fazer Pra chamar atenção E ter você aqui perto de mim Que dá meu amor, que dá meu carinho Fica comigo, eu estou sozinho Pra chamar atenção E ter você aqui perto de mim Que dá meu amor, que dá meu carinho Eu tendo você, eu não estou sozinho Menina Por que não olha pra mim? Por que não olha pra mim? Os seus olhos são tão lindos Mas você não me vê Menina Por que não olha pra mim? Por que não olha pra mim? Os seus olhos são tão lindos Mas você não me vê Quando você passa por mim Quando você passa por mim Não me dá atenção Aquele abração com meu amigo Geraldo e Sérgio da Gramatologia Um dia eu saí de casa A procura de amor e paz A busca de uma morena Que há muito tempo Que há muito tempo não vejo mais Não sei o seu endereço Mas de qualquer jeito vou encontrar Andando pelas cidades Em todas as ruas Em todas as ruas vou perguntar Porque eu tenho esperança Que um dia vou encontrar Vou matar os meus desejos E a saudade vai acabar Venha, venha Não demores não Traz de volta amor Aquela louca paixão Venha, venha Não demore não Traz de volta amor Aquela louca paixão Aquela louca paixão Um dia eu saí de casa A procura de amor e paz A busca de uma morena Que há muito tempo Que há muito tempo não vejo mais Não sei o seu endereço Mas de qualquer jeito vou encontrar Andando pelas cidades Em todas as ruas vou perguntar Porque eu tenho esperança Que um dia vou encontrar Vou matar os meus desejos Se a saudade vai acabar Venha, venha Não demore não Traz de volta amor Aquela louca paixão Venha, venha Não demore não Traz de volta amor Aquela louca paixão Aquela louca paixão Queria abraço Meu querido pai Minha saudosa mãe Muita saudade De Alain De teclado E muito obrigado A toda essa gente Que vem me ajudando Em toda essa caminhada Sou um cabulho sonhador Meu sim ouviu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o vejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Veja como olha pra frente O meu olhar Mergulhando no peixe O meu passado Perido na imensidão Desse lugar Ao lembrar Das orgulhas de neném Perguntar Tô de tanto por Bahia Megaquinha Como vão Tá tudo bem Eu canto é tanto Quanto canto a sua via Sou devoto De Padre Cício Romão Sou tiete Do nosso rei do cangá Sem meu regaço Fulminando em pensamento Em meu repente Servente eu quero chegar Deixe que eu cante Cantiga de ninar Abra um ala Para um novo cantador Deixe o meu verso Passar na vida No forró piado Então da bexiga de bom Mas deixe o meu verso Passar na avenida No forró piado Então da bexiga de bom Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o lejo Diminui a minha reza Coração do sertanejo Vejo como olha Essa gente o meu olhar Mergulhando nos becos Do meu passado Medido na imensidão Desse lugar Ao lembrar das alvuras De neném Perguntar Tô distante por Bahia Megaquinha Como vão Tá tudo bem Eu canto é tanto Quanto canto a sua via Sou devoto De Padre Cício Romão Sou tiete Do nosso rei do cangá Sem meu regaço Fulminando em pensamento Em meu repente Servente eu quero chegar Deixe que eu cante, 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 limar Abra um ala para um novo cantador Deixe o meu verso passar na avenida No porro afiado Então da bexiga de bom